Olha, eu tava vendo aqui, TVA já tá com 698 filmes por mês? Por mês. Por mês, olha que maravilha, tem aqui o Sete Pecados Capitais com o Brad Pitt e a Festa do Futebol, que você, assinando a TVA, vai ter direito agora a assistir com exclusividade a Festa do Futebol e a SPN Brasil. Os clássicos do Campeonato Paulista, exclusivos nossos. Exclusivos, tem outros canais com exclusividade aqui da TVA? Ah sim, HBO 1 e 2, principais canais de filmes, são filmes simultâneas da locadora, temos Eurochannel com variedades da Europa, Drago Brasil, canal de cultural, shows, óperas, balé. Tem o Entertainment, pra você saber a respeito dos bastidores de Hollywood, tem a programação infantil Nickelodeon, Fox Kids, Discovery Kids, e tem os outros canais também, Travel Channel inclusive já está na programação da TVA e tem outras variedades de esportes, notícias, pra você realmente ficar por dentro de tudo que acontece no mundo e hoje em dia a gente quer, precisa e deve. E aí você vai me perguntar, como é que está a taxa de adesão? Olha, nessa semana eles estão com uma promoção imperdível, desconto na taxa de adesão de 30%. Então a partir de R$69, você já tem a taxa de adesão. Em cima desse preço, 30% de desconto. Mensalidade a partir de R$29,90. E se você quiser um outro pacote, eles têm quatro ações pra que você possa escolher. E tem outra dica legal também, que é a revista da TVA que você recebe, né, com toda a programação, com informações, porque a gente precisa ter pra tal bar, onde vai passar tal filme, que horário. Então você tem toda a programação aqui na revista da TVA e recebe também vários cupons com descontos em estabelecimentos comerciais. Então você que não assinou o TVA no ano de 97, tem o ano de 98 pra assinar. Nessa primeira semana vale a pena que o desconto realmente está imperdível. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 9h, sábado das 9h às 3h e domingo das 9h até às 6h da tarde. O telefone qual é? 829-8000. 829-8000. Ligue já, assine TVA.